Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, sábado, dia 19 de novembro. Com a dissolução da antiga União Soviética e a queda do regime comunista em 1991, a Rússia passa nas duas décadas seguintes por um crescimento econômico muito grande. O que faz com que os clubes russos contratem grandes jogadores do futebol mundial para aumentar o interesse da população russa no futebol. Tudo isso sendo levado em consideração faz com que a FIFA escolha a Rússia como a sede da Copa de 2018. A Alemanha atual campeã mundial chega como favorita, mas faz feio, não passa da primeira fase. A Bélgica vem encantando o mundo com seu envolvente toque de bola e futebol ofensivo há dois anos. A França com seu poderoso ataque e Brasil e Argentina correndo por fora. Eram apontados como os favoritos à conquista da Copa. No primeiro jogo, depois de um empate horroroso por 1x1 contra a Suíça, jogo que ficou caracterizado pelo eterno Caicai de Neymar, que perdurou até a desclassificação brasileira, no segundo jogo o Brasil vence por 2x0 Camarões e a Serga no terceiro jogo, também por 2x0, se classificando para as oitavas de final. É um duelo das Américas, Brasil e México. Sem maiores explicações, o Brasil vence os mexicanos por 2x0. Nas quartas de final, o Brasil tem pela frente a sensação de futebol no momento. A Bélgica. Num jogo onde os belgas foram superiores desde o início, a Bélgica desclassifica o Brasil. Vence por 2x1, merecidamente. Nas semifinais, a Bélgica enfrenta a França com seu poderoso ataque. E a França acaba vencendo por 1x0, garantindo vaga na final. Na outra semifinais, a surpresa da Copa, a Croácia, acaba vencendo a Inglaterra por 1x0, garantindo vaga na final. Na grande final, em Moscou, 80 mil pessoas. Um jogo muito equilibrado, com muitos golpes. Onde Griezmann, o francês, numa tarde inspirada, faz a diferença. Leva a França à sua segunda conquista de Copa do Mundo e a vitória por 4x2 sobre a Croácia. Didier Deschamps se junta a Zagallo e Beckenbauer, como os únicos a serem campeões de Copa do Mundo, como jogador e depois como treinador. Essa foi a primeira Copa do Mundo contada com o recurso tecnológico do VAR. O inglês Harry Taney terminou como artilheiro com 6 gols. E o croata Lundra Modric foi escolhido pela FIFA como o melhor jogador. Atração musical no palco da piscina, a partir de 14 horas. Amanhã, na abertura da Copa do Mundo, telão de LED no Belvedere. Vem pro clube, valeu. Vem pro clube.